da Itatiaia, sempre com ele, Emerson Pansieri. Boa tarde, Chará. Boa tarde, Romano, um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, o Cruzeiro que curte folga hoje, os jogadores voltam aos trabalhos amanhã de manhã, e aí o pensamento no Vasco da Gama, esse jogo que já anunciamos aqui amplamente na Itatiaia, ainda na jornada esportiva com o Cirilo, vai ser no sábado, às quatro horas da noite, às quatro horas da tarde, em São Januário, seria as dezoito e trinta, né? Às seis e meia da noite, e agora às quatro horas da tarde, essa partida no Rio de Janeiro, duelo importante da décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Só que aí, Romano, o Pepa começa a semana com problemas. Isso porque ele perde o zagueiro Lucas Oliveira, suspenso, né? Porque foi expulso na partida contra o Internacional, fez aquela falta fora da área, não foi pênalti, o Márcio Rezende Freitas, na hora falou que foi fora da área e depois o próprio VAR na partida confirmou, só que ele já tinha levado um cartão amarelo, ele tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso, desfalca o Cruzeiro e quando retornar, ele retorna com essa, retorna pendurado, né? Pra sequência de jogos do Cruzeiro, o próximo desafio vai ser contra o Curitiba. E aí, uma outra baixa, o lateral esquerdo, Marlon, que vem sendo, eh, figura importante na defesa do Cruzeiro, ao lado do Willian, só que tem o garoto Kaique também, pedindo passagem, recentemente, nós trouxemos a informação na Itatiaia aqui, o futebol espanhol monitorou o jogador, o Barcelona buscou detalhes dele, o futebol italiano também buscou, o próprio Milan, buscando informações, o Porto, o Benfica, futebol árabe, e é um garoto com um futuro promissor e está de volta a essa condição titular, acredito que não vai fazer outras alterações da equipe, principalmente pensando no comportamento que teve sem o jogador centroavante, talvez ele vai manter esse esquema com o centroavante, e aí o Neres pode entrar na defesa, uma alteração forçada. Romano, o Cruzeiro, que também tá na luta para confirmar esses reforços. Paulo Vítor, atacante, jogador que pertence ao Valladolid, tá chegando ao Cruzeiro, já na capital mineira, pra fazer exames e resolver essa questão também com o clube. O outro jogador contratado é o Lucas Silva, de volta a Belo Horizonte, de volta ao clube que o formou, o Lucas Silva, com a situação resolvida lá no Grêmio, e agora falta o anúncio, e o Palácios, esse já foi anunciado, né, o Palácio já foi anunciado, colombiano de trinta anos, que vem do Elte, da Espanha, o Cruzeiro tinha fechado um contrato com ele, um pré-contrato com ele, porque o assédio era gigantesco, inclusive do Boca, mas esses três jogadores, Romano, já na expectativa de iniciarem os trabalhos normalmente com os companheiros na Toca da Raposa, e hoje, janela aberta, vai ter aquele trabalho também de colocar os atletas no bid da CBF, Chará. Pois é, e a partir de agora, esses jogadores ficam à disposição do técnico Pepa. Alexandre Simões, de que forma, na sua visão, esses reforços podem dar um upgrade aí, nesse time do Cruzeiro. Boa tarde. Boa tarde, Romano, Pancieri, ali, acompanha a gente. Ô, Romano, eu não acredito muito, assim, um acréscimo de qualidade, talvez mais opções, né, porque o Cruzeiro vem vivendo chegadas, né, vai viver chegadas, mas também saídas, né. A questão do Daniel Júnior, o Daniel Júnior tá de saída, o Richard já saiu, né, o tem a possibilidade, o Alisson não pode ser utilizado lá, lá, lá em Porto Alegre. É aquela história, né, ô Romano, é muito complicada, eu imagino, né, a vida do Pepa, né. O treinador, é a questão dessa, sabe, o treinador arma a estratégia dele, como ele armou no sábado, de forma perfeita, né. O Cruzeiro surpreendeu o Internacional, tá, e aí, na hora H, os caras falham individualmente, né, ou seja, pra fazer o gol, ou seja, o Lucas Oliveira, que fez uma lambança naquele lance lá, sabe, o ponto principal de zagueiro é zagueirar, zagueiro precisa dar segurança ao time. E a boa hora dele, né, Simões? Totalmente, totalmente, quis matar pra sair jogando, é, essa doença que tomou o futebol brasileiro, de achar que tem que ficar, sabe, é, tá exagerado, tá exagerado. Você lembra da modinha no futebol brasileiro? Sim. Primeiro era volante, brucutou. É. Aí agora é o tal do zagueiro construtor. Isso, né? Goleiro, né? Goleiro também. Só que tá exagerado, né? Perder a mão um pouquinho e tá exagerado isso aí, tá gerando lances como esse do Lucas Oliveira, é só mais um. Toda rodada do Brasileirão tem dois, tem dois ou três. Então, ô, Romano, é justamente essa história, né? É, 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 é um time bem encaixado para o objetivo dele, que é décimo sexto lugar, é título para o Cruzeiro e vai ganhar ali opções, né? Mas eu vejo, muito mais como quantidade do que como qualidade, mas é a realidade do Cruzeiro, o torcedor precisa entender, a realidade do Cruzeiro é essa, não dá para poder contratar jogador do jeito que o torcedor quer, ou até o Pepo, até a diretoria, né? É. Mas falta o dinheiro. E foi legal você tocar nesse assunto, o Ale já foi treinador e aí talvez possa nos passar um pouco mais sobre o que deve pensar um treinador na hora que ele monta uma estratégia como o Pepa montou, de um time que não deixou o Internacional jogar, pelo contrário, Cruzeiro foi superior ao 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 Internacional, diria até que em momentos, é, chegou a passar por cima do Internacional, você monta uma estratégia muito legal, mas na hora de coroar essa estratégia com gols, falta aquela qualidade. O que que passa na cabeça do treinador Maralese? É, boa tarde, né? Bom ano, os amigos e todo mundo que nos consagram na maior rádio do Brasil. Falta isso para tirar um dez, né? É. Exatamente. E assim, não é nem questão de, muita gente fala que é questão de treinamento, não precisa treinar finalização, não é essa questão, porque até para treinar essa finalização, por exemplo, você não faz no seu dia a dia de trabalho, um treino de finalização sem goleiro, por exemplo. É. Você não vai treinar sem goleiro, você já está sem o goleiro. Então, não tem essa, essa realidade do jogo, é muito complicada, porque o jogador profissional, ele tem que, ele tem que saber fazer o gol sem goleiro, né? É. Então, você não, isso você não treina. O professor chega lá e fala assim, ó, vamos fazer um treino de finalização, os goleiros estão aquecendo, sai os goleiros. Isso não tem. Você tem sete metros, pô. Até você tem, é, você até treina, uma coisa que você treina e é bom para o pessoal saber, é a finalização fácil. Essa você treina, aquela de segunda trave, sabe? De segundo pau, você cria jogos em que você finaliza muito, a todo tempo. Só que isso aí vai muito mais na cabeça, tomada de decisão, tranquilidade e até da categoria, né? Dos jogadores do que qualquer outra coisa, né? O Simões estava falando uma coisa muito interessante aqui do goleiro, do zagueiro, que hoje tem que jogar e acho que tem. É muito melhor você dar um lateral, quebrar a bola para o ataque, porque dá um gol para os caras. E esse discernimento, eu acho que é o que falta muitas vezes para o jogador, não é nem para o treinador, né? Porque certamente o treinador fala para os caras, fala pessoal, se tiver uma situação muito complicada, quebra essa bola, joga para fora, né? Nenhum treinador, nem o Diniz, que é o mais louco dos que a gente tem no momento, fala assim, ó, fica com a bola e até perder. É. Entendeu? Então, são coisas que partem muito mais do jogador, o treinador, eu acho que ele se sente satisfeito com o trabalho que ele realiza e que ele vê a execução, mas incompleto, porque as coisas não funcionam, né? As coisas não dão certo. Você citou esse jogo contra o Inter, teve vários jogos. Contra o Bahia, o Gilberto perdeu um gol que não tem certeza. E que o Cruzeiro jogou melhor do que o seu adversário, que é melhor que ele, tecnicamente, né? Que o Cruzeiro é inferior, tecnicamente, mas com um plano bem executado, com dedicação, jogou melhor que o Flamengo, por exemplo. É. Pra citar um exemplo, Flamengo. Então, assim, não tem jeito, eu acho que isso esbarra muito, é, na limitação, na limitação financeira. Então, por exemplo, vou dar o Flamengo, vai, uma realidade extrema. O Flamengo tá com um problema na volância, ele traz o Alan. Né? Não quer, não tem muito segredo. Vai lá e e pega o Luiz Araújo. Ele, ah, tô, tô sem atacando, só tô com o Bruno Henrique, com o Pedro, com o Gabigol, com o Cebolinha, vem Luiz Araújo. Então, assim, e o Cruzeiro realmente. Não tem, tá com o problema de meia, vai lá e traz o Claudinho. Só isso, só isso. E o Cruzeiro realmente tem as suas limitações e e o treinador, o treinador, ele tem que trabalhar com elas e o torcedor tem que entender. É, eu acho que, assim, o torcedor tem que cobrar se faltar vontade, se faltar raça, se os caras não estiverem levando a sério, se estiverem quebrando na noite. Eu acho que aí ele tem que ficar insatisfeito, mas, assim, eu não consigo ficar decepcionado com o que eu vejo do Cruzeiro no campo. Eu fico decepcionado com as as oportunidades que são desperdiçadas, são jogadas no lixo, é, mas, assim, o que, o que tá rendendo o time, a produção do time, o que faz até criar essas oportunidades, eu acho que tá ok. Agora, realmente, futebol, não tem como você ganhar, embora o Cruzeiro já tenha feito isso contra o São Paulo, sem colocar a bola dentro da casinha, não tem como. Ah, de vez em quando acontece, né? De vez em quando acontece. O que me mata o futebol brasileiro é cópia de modinha. Na Europa, o zagueiro sai jogando, porque ele treina desde o infantil, assim. Aqui quer implantar no profissional. É, é, isso, isso me incomoda, xará. Música 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 Música